Deus viu que tudo era bom. Deus viu que tudo era bom. Nisso no primeiro capítulo do Gênesis Deus viu que tudo era bom e nem era só bom. Era muito bom. Muito bom e mais bom. Mas é interessante. No capítulo 2 que a gente viu hoje no versículo 18 do capítulo 2 Deus vai dizer não é bom que o homem esteja só. Então em tudo que Deus fez que é bom só tem uma coisa que não. O que é que é bom? Que o homem esteja só. É bom que o homem e nem a mulher esteja só. É bom que estejam unidos. Mas o que é estar só ou estar unidos? Será que quando casou por ter um amigo se unido em casamento já está vivo? E aí por exemplo eu não posso ir a uma miséria no meio do ave no meio do solteiro quase alquilar a sua cabeça sempre com o homem com a sua esposa. de uma estrada é isso que não ir? É isso que não ir? É isso que não ir? Amém.